Estamos aqui, cenário diferente, o estúdio já tá ficando pronto. Tem mais alguns vídeos aqui que a gente vai soltar nesse formato e hoje um formato bem rapidinho. Eu quero te ensinar a fazer um frango com creme de milho que eu adoro, com uma marinada que eu acho que aqui no canal vocês nunca viram. Vambora, vamos cozinhar. Eu começo temperando o frango. Eu tenho aqui coxa e sobrecoxa e vou picar ela em pedaços menores e também retirar esse excesso de gordura. Sobrecoxa limpa, eu vou colocar sal, pimenta calabresa, páprica picante, tomilho, pode ser com talo e tudo, um pouquinho de azeite, alho esmagado, pimenta do reino, pulo do gato, leite e suco de meio limão. Só misturar. A gente vai deixar descansando por pelo menos quatro horas. Frango já tá marinando no jeito. Agora a gente vai fazer um creme de milho bem facinho. Eu começo colocando uma lata de milho pra uma lata de leite. Só mixar. Vou picar dois dentes de alho bem picadinho. Alho na panela. Azeite. Alho bem fritinho. Só entrar com o creme de milho. Já posso colocar pimenta do reino e sal. E a gente vai mexer até engrossar. Não tem necessidade de colocar amido no creme de milho. O próprio milho tem amido e já se encarrega de deixar o molho bem espesso. É só continuar mexendo e já chega no ponto. Sem novidade. Agora a gente vai empanar o frango. Passa no ovo e na farinha panko. Empanou, é só fritar. Enquanto a gente frita o frango, já se inscreve e deixa um like aí pra gente pra ajudar o Bistec a bater 100 mil inscritos. Franguinho frito. Olha só esse creme de milho. Bem sequinho. Do jeito que eu gosto. Deixa eu ver. Essa marinada deixa o frango bem suculento. Imperdível. Faz na sua casa e depois comenta aqui se deu certo ou não. Não se esquece de se inscrever no canal da Rede Bistec. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Valeu.